Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais alguns kits, algumas ideias de kits que eu estou montando. São kits variados, vai ser um vídeo bem variado mesmo, que são alguns kits que eu estou montando com produtos que eu tenho aqui na loja, restos de produtos que eu tenho aqui na loja. Essa semana que você está assistindo esse vídeo, eu vou para São Paulo fazer as compras de Natal, compras de final do ano para a loja. E aí eu vou trazer muita novidade, muita coisa diferente. E aí eu estou acabando com as últimas opções que eu tenho aqui para poder realmente zerar isso e trazer coisas novas. Essas opções que eu estou falando com vocês aí são bolsinhas, chaveiros, alguns porta-moedas, algumas coisinhas assim que eu ainda tinha aqui, que eram poucas mesmo. E aí eu estou acabando com elas para trazer mais, tanto novidades como mais delas também. Então eu fui aí fazer uma limpa no meu estoque de produtos, né? Estoque de acessórios para montar kits, justamente para eu ver o que eu preciso, o que eu não preciso comprar. Eu estou indo assim com uma lista mesmo de produtos, eu não estou indo às cegas, às compras. Então eu estou indo aí com listas mesmo para comprar tudo certinho, né? Para não perder dinheiro, né? E não investir além do limite. Então eu montei esses kits aí, kits variados. E é só para dar uma ideia aí para vocês, ter alguns kits diferentes. E espero que sirva de inspiração para vocês. Qualquer link, qualquer coisa extra aí que eu achar a respeito desse vídeo, eu deixo aí no box de descrição para vocês. As caixinhas que eu estou usando eu compro em lojas de embalagem. Hoje em dia vocês conseguem facilmente encontrar na Shopee. A Shopee cresceu muito, né? Eu não tenho vendedor para indicar para vocês, mas eu indico o site, né? Se você quiser comprar lá, provavelmente você vai encontrar. E se você não tem cadastro lá na Shopee, eu vou deixar um cupom para vocês aqui embaixo. Se vocês fizerem o cadastro de vocês, né? Se cadastrando, fazendo a primeira compra aí, vocês têm um desconto extra. Então, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Tem um código lá para vocês poderem digitar, tá? E é isso. Chega de conversa. Vamos conferir o vídeo. Bom, pessoal. Então, eu estou aqui já organizando esses kits. Como eu falei aí no começo do vídeo com vocês, eu quero deixar bastante kit montado já para deixar mesmo preparado para o final do ano. Esses kits aqui, eu também já vou estar trabalhando a divulgação deles com os clientes, né? Eu não vou deixar eles só guardados esperando o final do ano, não é isso. Eu já estou trabalhando, né? A divulgação. Estou tirando foto aí deles. Eu não sei se eu já liberei para vocês o vídeo falando sobre as divulgações. Como que eu estou fazendo, né? A divulgação online. Mas eu estou trabalhando com os clientes dessa forma. Divulgando as fotos para eles. Só que eu já estou deixando vários montados. Porque, como eu disse, né? Eu não estou guardando para o final do ano. Então, eu já estou trabalhando. À medida que vai vendendo, eu preciso ir montando mais. E esses kits em particular, que são os kits que têm produtos menores, assim, 100ml, produtos de mão, assim... Os que são menores. Eu não estou tendo tanta quantidade, né? Eu não estou tendo tanta quantidade porque eu realmente não investi nesses tipos de kits por enquanto. Eu só comprei os hidratantes da Ecos, que eu mostrei para vocês em vídeo aí, na abertura de caixa da Natura. Eu mostrei para vocês. Eu comprei muitos Ecos para poder montar nesses estilos. Só que eu não tenho muitos mais, que são desses pequenos. E aí, também, eu estou aproveitando para já deixar esses daqui montados. Porque eu vou em São Paulo. Provavelmente, vocês vão ver esse vídeo aqui primeiro. Então, eu vou em São Paulo. E aí, eu estou acabando com os últimos produtos que eu tenho aqui para eu poder trazer mais. Como essas bolsinhas. São as últimas bolsinhas que restaram aqui. Então, uma rosa lisa. Uma rosa de bolinha. Uma verde de bolinha. Uma azul de bolinha. E uma azul clara de bolinha. Então, são os últimos produtinhos desses daqui que eu tenho, de São Paulo. E aí, eu estou acabando com eles nesses kits para eu poder trazer mais. Vou trazer mais dessas daqui porque vende bem. Vou trazer chaveiro. Vou trazer aquelas outras que eu vendo que é em formato de latinha. E aí, esse daqui, por exemplo, eu peguei essa bolsinha aqui. Que é uma bolsinha feita à mão, assim, artesanal que tem aqui na loja. Que a minha mãe trabalha. Então, ateliê Costura Criativa. É dela. E aí, nesse kitzinho aqui em especial, eu coloquei essa bolsinha. Só mesmo para poder encher esse daqui. Porque ficou faltando somente esse espacinho. Então, eu usei essa bolsinha diferente. Inclusive, esse kit vai ter que ficar um pouquinho mais caro por causa de ser artesanal, né? Então, é um produto feito à mão. Ele é um pouquinho mais caro do que esses outros. Então, eu peguei para usar eles. Então, esses daqui eu já vou fazer como? Já vou deixar eles preparados. Eu vou colocar tagzinhas nele. Alguns eu vou colocar a tag da loja. Alguns eu vou colocar, assim, um presente para você. Com carinho para você. Já vou deixar todos montados, né? Todos fechadinhos com a tampa. Deixa tudo fechado. Tudo com o laço já. Assim que eu tiro a foto, eu já deixo montado. Porque se o cliente falar, Ah, me separa esse daqui, ele já está pronto. É só o cliente passar para pegar ou eu entregar para o cliente, né? Então, eu já tinha comentado isso com vocês. E aí, eu já gosto de deixar todos fechados também. Todos prontos. Por quê? Porque ele fechado, eu consigo empilhar eles, né? Eu consigo colocar eles todos um em cima do outro. E não danifica, né? Não aperta os produtos nem nada. O laço que eu uso, ele não estraga também. Porque o laço, ele já é baixinho. Então, eu coloco todos eles um em cima do outro. Eu deixo dentro de uma caixa. E aí, fica fácil para mim. Fica rápido, fica fácil. E rápido, prático. E também não ocupa espaço, né? Então, eu vou colocar agora aqui os laços e tudo mais. E aí, eu volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal. Então, eu finalizei aqui. E aí, eu coloco todos eles dessa forma. Sabe? Eu empilho eles assim. E por que eu faço dessa forma? Eles já estão com os lacinhos. Só que, como o laço, ele é assim, olha. Ele não amassa. Sabe? Ele não amassa. Na hora que eu tiro, é só eu pegar e fazer assim, ó. Que, tipo, já está no lugar de novo, sabe? Então, eu guardo eles assim. Porque ocupa menos espaço. E já está tudo pronto. Esses três aqui, eu montei com tag de Natal. Já, eu já coloquei tag de Feliz Natal. Porque esse aqui, eu divulgo, né? Um pouquinho mais para frente. E aí, agora, eu fico só na divulgação desses daqui. E aí, eu vou montar mais agora, né? Eu acabei de montar esses daqui. Vou montar mais agora. Eu tenho mais alguns kits aqui. Alguns produtos aqui. E aí, eu vou montar mais alguns para já deixar o máximo que eu conseguir pronto. Bom, pessoal, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí. São alguns kits bem variados mesmo, como eu falei com vocês. E era mais para acabar mesmo com essas bolsinhas que eu mostrei para vocês. Os chaveiros também já estão esgotando. Justamente para eu poder trazer coisa nova. E aí, falando, né? Em coisa nova. Aguardem que provavelmente na semana que vem já vai ter vídeo de comprinhas para vocês. Eu vou dividir aí em etapas o vídeo. Porque, realmente, eu disse para vocês. Eu estou indo com uma lista de produtos para comprar tudo direitinho, né? Para não ir às cegas. Mas, eu vou investir bastante nesse final de ano. Eu estou, assim, muito focada, né? E eu estou animada para esse final de ano. Eu acho que esse ano vai ser diferente do ano passado. Então, eu vou focar bastante aí. Vou investir bastante. E vocês vão conferir tudo aí, tá? Então, aguardem. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!